oi Raimundo não sou eu que gosto de doce não quem gosta é a mulher na verdade eu vou ser bem sincera que me conhece sabe eu sou cervejélica bebida quente eu nunca gostei desde nova nunca fui chegar em bebida quente até hoje não já bebi de teimosa que a gente é teimosa se for falar vai para a direita eu vou para a esquerda vai para cima vou para baixo tem que ser teimosa senão não tem graça né mas eu não gosto eu faço para mulher eu sou eu gosto de cerveja mesmo eu gosto de cerveja tanto cerveja sem álcool porque eu gosto do gosto da cerveja se eu gostasse de álcool eu ia tomar pinda mas eu não gosto não sou chegada nunca fui chegada já aconteceu várias vezes eu tá em fé que aqui eu tenho certeza colocar coisas na minha bebida eu já conheço com a mulher né já deu uns brancos e aí vem os editores e corta você só lembra só pedaço caramba não lembro o que eu fiz fizeram assagada aí comigo mas aí o açúcar coloca o docinho que a mulher gosta de tomar na verdade é que nós não sou eu faço mais fraquinha fora dela mas a mayra já tomou essa caipirota que caiu em gelo a mayra já tomou as quem quem já tomou essa caipirota que eu nem lembro é que ainda vai tomar é que também tomava tudo ela dizia não era que tá tomando mais não teve um aniversário que acho que você fez não acho que foi no meu aniversário não foi assim a milton ali o viadinho não achou rótman e manuel é mesmo lá em casa é verdade foi ano passado dezembro do ano passado e rafinha lembra rafael tava lá em casa também culpada adiantava o marcão marcão bebo um estou no negócio do bolo marcão eu faço tudo é a olho mesmo marcão não são os amigos são os amigos aí quem nunca bebeu nunca fez uma cagada nunca fez uma palhaçada quem nunca eu faço direto até sem bebê eu faço mais cagada sem bebê porque bebê não é pegou pressão essa porra agora tá bom meu é assim o negócio de maracujá porque eu usei limão que a gente é maracujá tá caro virado na ponta você aí na bahia mas aqui em são paulo você encontra de 13 15 o filho você é doido eu vou plantar maracujá porque aqui não tem de plantar eu vou plantar o pezinho de maracujá doido para mim você é doido maracujá caro da maracujá maracujá é com água aquela água que é barata não é aquela não é aquela água que é cara para caramba que é bem vencida né não não é que água bem vida não é mulher mulher é mulher é avó delvado é com ver como é daquela água eu esqueci o nome da água que é cara para caramba e aí depois eu não sei que é cara mas eu esqueci o nome da água que é de vidro não sei o que é uma viadade da porra porra de uma água e aí a gente vai no pai dos burros e aí e aí a essa voz olha olha essa água da porra isso não é uma água não moço olha com isso aqui quantos ml 800 ml 50 reais eu compro uma caixinha de estela com uma garrafa de água essa peregrina não dou nunca isso aqui rapaz você quer beber salário bebê que eu vou na fonte beber é mais barato é de graça é doido é só deu o maracujá deve ser regado com essa água aí porque eu paga tá aqui reais aqui ó é doido como tudo de estela tudo de estela a água boa mostra aí o filtro a água boa é essa aqui eu vou mostrar a melhor água que tenho essa aqui ó essa é a água boa ó ó minha colheita de hoje que eu tava lá brincando com o menino jogando e vocês acham que eu não trouxe a manga não aqui a manga espada eu trouxe tudo lá foi eu fui eu ganhei essa porra foi tudo eu aí eu fui tudo eu ainda pegou o abacate lá filhotinho não sei se vai amadurecer essa porra mas o abacate também derra a gente tem um monte de abacateira aqui em junho de redonar que tá tudo alto fez mais baixo é que abacate se bater a foto ele fica frio a minha bora eu não tô não tô não tô muito obrigada viu rai mundo é para mulher que ele se quer do assim mas aí ficou já achei , ficou nervada ó ó essa ficou boa tem que ficar nesse ponto rapaz gelou até o dedo ficou duro Pra manter, ficou duro. Tá, porra. Rapaz. Ah, rapaz já morreu, viu? Ah, para de show. Maira, viaja. A Maira gosta quando eu faço a quequirozca. As minhas também gostaram, a Nil, a Manu. Eu não sou chegada, não, viu, gente? Mas eu bem que eu sou inserida. A mulher bebeu. A mulher que gosta. Se falar que tá ruim, eu não faço mais. Tá boa, né? Tá boa. Ah, tá. Não viu? Tô brincando. Se falar que tá ruim, eu não faço mais. A melhor é que a hipirozca do mundo. Ah, eu sou foda. Eu tenho borogodó. Agora eu vou pegar umas coisas que eu gosto aqui. Pode beber. Fala que gosta. Eu não sou chegada, não. Tá boa? Segura aqui. Filma aí, por favor. Agora eu vou fazer um sacrifício aqui, ó. Te amo tanto. Você é algo assim. É tudo pra mim. Não, isso aqui. Você pergunta se eu ouvi mais a mulher a cerveja. Você tem coragem de perguntar isso pra mim, não? Não. Pergunta se eu ouvi mais gostar de cerveja. Não. Tem coragem, não? Não. A mulher tem coragem de perguntar se eu ouvi mais ela a cerveja. Não é besta? Você acha que eu vou falar cerveja? Acho. Sério? Não acha que eu vou preferir a cerveja, amor? Certeza, né? Claro. A cerveja, ó. Me deixa nas nuvens. A mulher também me deixa, mas aqui é outro nível, ó. Ah, moleca. Isso aqui eu gosto. A daça. A daça não vai tomar quente também, a daça. Eu tomo. A espada, ela não é ruim, o sabor é sério. Mas ela deu um piriri na minha cabeça, ela é forte. Tipo, a raiva, que você é doida. Eu sou fraca, pô. Eu prefiro beber uma mais fraquinha e beber mais. Beber uma mais forte e beber pouco. Não, eu sou gulosa, vou manter esse corpo. Eu sou gulosa. Eu vou ter uma ponta nova. Depois eu mando um batidinho pra vocês. Adoro! Depois você vai lavar a louça. Não. Sim. Pode dizer, eu tô falando sério. Putz, é que vai lavar.